A decisão de não ser vacinado contra a Covid-19 não coloca em risco apenas a própria pessoa, mas todos. Pessoas não vacinadas contribuem para o surgimento de variantes. A mutação do vírus ocorre infectados e a vacina pode reduzir o risco de infecção. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, uma pessoa vacinada até pode apresentar sintomas, mas dificilmente possibilitará que o vírus evolua de forma grave. Vacinados, na maioria das vezes, não tem grande replicação viral, já quem não foi vacinado pode replicar o vírus facilmente. O surgimento de novas variantes se dá durante o período de infecção pelo vírus. A pessoa que desenvolveu essa mutação não terá consequências, apenas aquelas que se infectarem em sequência. Mutações virais são um evento natural e evolutivo. Cada mutação pode ter um grande impacto na doença, pois de forma geral surgem novas cepas, que são mais transmissíveis e letais. Desde o surgimento do SARS-CoV-2, a preocupação dos cientistas são as variantes. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde alerta que as variantes são mais transmissíveis e aumentam o risco de escaparem de vacinas, além de apresentarem um poder maior para provocar casos graves da doença. A OMS classifica quatro variantes do coronavírus como preocupação. Variante alfa do Reino Unido, beta na África do Sul, gama no Brasil e delta na Índia. Cerca de 69,9 milhões de brasileiros não foram vacinados com nenhuma dose contra a Covid-19. O número corresponde a 33% da população. Um relatório apresentado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doença nos Estados Unidos apontou que, além de contribuírem para o surgimento de variantes, pessoas não vacinadas têm 11 vezes mais chances de hospitalizações e mortes por Covid-19 em relação àquelas que receberam a vacina.